É este o seu colar, senhora? Fala pro inspetor que foi a senhora que me deu o colar. Ela deve ter enlouquecido pra dizer essas coisas, inspetor. Maricruz sofre uma grande injustiça e Lúcia quer mais. Já sabe o que tem que fazer, Eusébio? Claro, dona Lúcia. Nesta sexta, cinco da tarde. Não vai restar nem a sombra dessa gentinha na pareda. Coração Indomável. E dia dezenove estreia. Amanhã é para sempre. Amanhã é para sempre.